E amanhã é o Fluminense que entra em campo tentando espantar a sua própria zebra, que tem sido uma pedra no sapato do tricolor. O Fluminense precisa vencer de qualquer jeito o Volta Redonda para se classificar para a final do Carioca. O jogo é no Maracanã e tem transmissão da Band. O Lelê domina, o Lelê domina, de pé direito bateu e fez! Não dá para negar que o Volta Redonda tem sido uma pedra no sapato do Fluminense. Em dois confrontos na temporada, o tricolor ainda não conseguiu vencer. Resultado que precisa fazer amanhã, no Maracanã, para chegar à final do Campeonato Carioca. Fase que o Fluminense se acostumou a estar. Nos últimos três anos, foi finalista do Campeonato Carioca, sendo campeão em 2022. Até por isso, a ideia de ficar de fora nem passa pela cabeça. A gente está pensando em passar para essa final, em busca do título. A preocupação maior é com o Lelê, o artilheiro do Cariocão com 13 gols. E que já já vai estar defendendo o Flu. Um jogador muito interessante e bastante inteligente. E a gente tem que se preocupar sim, marcar ele. Seja qual for o time, apoio das arquibancadas não vai faltar. Mais de 40 mil torcedores vão estar no Maracanã. Para quem for ficar em casa, é só ligar na Band.